Nerds de todos, fãs de Jorge, aqui quem fala é o ogro analista de eSports. Recentemente, dois youtubers grandissíssimos da língua inglesa fizeram conteúdo falando que duas armas novas estavam viáveis nessa temporada 2. Duas armas que vieram através do Cold War e através também dos buffs, né? Não é um buff, mas conforme os acessórios foram consecutados, essas armas ganharam um destaque maior. Os youtubers são o J-God e o Exclusive Ace, são youtubers que eu cito aqui, o conteúdo deles é muito bom, o conteúdo investigativo, mas pessoalmente dessa vez eu acho que eles deram uma bola fora. Eles falaram que a K-47 do Cold War e a XM4 seriam armas viáveis. Na verdade, o J-God coloca até com top tier, top tier são as armas do nível superior, né? E eu acho que essas armas não se aproximam, vou mostrar pra vocês porquê. O Exclusive Ace eu achei que ele é muito mais sadio na reflexão dele e ele fala, ó, são armas viáveis, mas viáveis assim com ressalvas se você quiser usar muito, mas eu acho que todas as armas do Warzone, na verdade, se você quiser usar muito, você usa, só que você vai ter desvantagem. Então tá aqui o gráfico de TTK por distância e nós vamos ver também outros aspectos. Em questão de TTK, puro TTK no peito, a K-47, ela realmente tem um TTK melhor do que, por exemplo, a RAM-7, quando você vai acertar ali nos seios do meliante. Somente nos seios, tá bom? Então, mas se a gente for olhar na cabeça e outros multiplicadores, tanto a FAAC quanto a RAM-7, todas têm, em todos os multiplicadores, em todas as outras partes do corpo, tem vantagem de dano. Extremidades, estômago, cabeça, tudo. Somente no peito que a K-47, ela é um pouquinho melhor. Aí a gente tem que falar da distância. A distância de dano efetivo das duas é menor do que a da FAAC e a da RAM-7. Não justifica pra um rifle de assalto que, geralmente, tem o seu objetivo, tem o seu sweet spot ali, entre o alcance médio e o alcance longo, você ter um rifle de assalto de curta distância. E a FAAC já faz esse papel muito bem. E a FAAC só não é um rifle melhor a longa distância porque o recuo dele é zoado, né? Assim como todos os recuos do Cold War. A gente passa aqui, por exemplo, para o vídeo do Exclusive Ace, que mostra o recuo base. Isso aqui dá pra melhorar, tá? Com attachments. Mas mostra o recuo base da K-47, que tem um recuo vertical muito acentuado. Isso aqui é a 14 metros. Eu tô tampando a informação aqui, mas tá a 14 metros. Um recuo vertical bem acentuado e ele faz um Z. Ele faz um... A gente brinca que é o símbolo do Harry Potter aqui, né? No meio da parada. Então, ele vai dar aqui os seus 10 tiros e depois ele vai puxar pra esquerda e pra baixo e depois ele vai puxar pra direita e pra cima. Um negócio tenebroso, né? Um recuo que não dá pra entender. Todos os rifles do Cold War têm essa questão do recuo. Em adição, a K-47 do Cold War tem uma cadência de tiro baixa. É praticamente a cadência de tiro de uma metralhadora leve, o que significa que cada um disparo leva dano pra caramba. Então, se você não conseguir controlar esse recurso, se você errar algum tiro, você tá jogando bastante do seu DPS fora. Além de ser um rifle pesado em termos de velocidade de movimento e puxada de mira. Eu não vou colocar que ele é pesado e puxado de mira, porque a puxada de mira dele é 300ms. É o padrão e conforme você vai colocando acessórios, ele fica um pouquinho mais lento. Mas não é nada absurdo. A grande questão é, os attachments, os acessórios do Modern Warfare, são melhores e mais efetivos que os do Cold War. Logo, uma Ramset da vida levaria vantagem de qualquer forma. Falando um pouquinho da velocidade das balas. A velocidade das balas é baixa. A velocidade das balas de todas as armas do Cold War é baixíssima. A velocidade de balas base da Ramset é de 720ms. A velocidade de balas dos rifles de assalto do Cold War é de 600ms. Isso sem nenhum attachment, beleza? Chega a mil e pouquinho a Ramset com todos os attachments. E a K47 e a XM4 tiveram também uma vantagem em relação à velocidade das balas devido ao conserto desses attachments que estavam quebrados, que eram os canos. Os canos que davam velocidade de... Bullet velocity, velocidade de balas, não estavam dando. Isso aí foi corrigido. Então agora você consegue tanto matar um pouquinho mais rápido o seu oponente quanto atingi-lo em movimento, né? Fazer um tracking mais eficiente sem perder tanto. Falando do conserto que houve nos canos, não foram buffs tão significantes assim. 25% de alcance máximo ok. E a velocidade das balas em 30%, que deixa num valor final de 799. Aqui a XM4, eu tô em cima da informação. E na K47, 822. Não é uma velocidade de balas excepcional, mas não é ruim. Ficam ali no ok. Sobre o fuzil XM4, uma arma muito mais leve que a K47. Na minha opinião, muito mais interessante como opção de fuzil de assalto. Tem o TTK maior, sem dúvidas. Porém, uma cadência de tiros também maior. O que é interessante, as armas geralmente que tem cadência de tiro maior são mais forgiven, né? O termo que eles usam. Eu não consegui adaptar esse termo pro português ainda, mas literalmente seria perdoa, né? A arma perdoa muito se você errar tiro, você consegue compensar isso. A puxada de mira padrão, né? A velocidade de movimento dela sendo bem melhor do que a velocidade de movimento da K47. No fuzil de assalto não é tão importante assim. Geralmente você vai pegar o fuzil à média, a longa distância. Você não vai ficar correndo com o fuzil na mão, a não ser que você tenha um loadout mais exótico. Um loadout com um rifle de assalto de secundário, um lançador de mísseis de secundário, alguma coisa do tipo. O alcance dela, como vocês podem ver, não é bom. E, na verdade, os status dela são muito parecidos com o status da Grau. São muito, muito parecidos com o status da Grauzinha. Só que o recuo da Grau ganha de 10 a 0. Então, muito mais viável a Grau 556 do que a XM4, na minha opinião. E tem uma outra desvantagem que a gente não pode negar, que é o recuo dela. É zoado, assim como todos os recuos das armas do Cold War. Você pode ver aqui, e nessa análise do Exusivace, ele simplesmente acertou maravilhosamente. Os dois, três, quatro primeiros tiros, eles têm um agrupamento muito estranho. Parece aqui que os dois tiros que você dá no começo acertam bem. E depois tem um pulo grande entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto. Simplesmente se distancia. Depois tem um pequeno agrupamento. Depois tem outro pulo, um pequeno agrupamento. E aí puxa pra direita. Puxar pra direita ou pra esquerda, um pouco ou muito, não é tão problemático. Mas vejam que esse padrão aqui, ele não é nem um pouco agradável. Ele não é um padrão constante. Logo, é um comportamento que te machuca a longa distância. E você não quer ser machucado a longa distância. Se você pega a grau, por exemplo, e atira de 14 metros na parede, o recuo dela, ela para tipo aqui, ó. Sobe pra cima, puxa um pouco pra direita assim. Mas não é tão vertical. Não é tão acentuado. E não tem essas falhas no meio do caminho. Então, mais uma arma que, realmente, com muito boa vontade, a galera querendo incluir no jogo. Até alguns criadores de conteúdo falando, ó, atenção, isso aqui é interessante. Trago pra vocês que pode ser interessante, mas é uma decisão de projeto, uma decisão de desenho, uma decisão de desenvolvimento fez com que os fuzis do Cold War, infelizmente, fossem deixados pra trás. Não é top tier, não é meta, e provavelmente não vai ser meta até que eles consertem isso aqui. Se eles colocam um recuo bacana nessa arma, eu uso, eu upo ela até no máximo, eu experimento de todas as formas possíveis. Só usei ela praticamente no Cold War pra caramba, gostei da arma no Cold War, mas ela no Cold War tem um comportamento completamente diferente. E quando você pega essa arma no Warzone, ela é bem meh. Ela é ali, meio do caminho. A mesma coisa pra AK-47, a mesma coisa pra QBZ, a mesma coisa pra Krieg-6, né? Isso aqui não justifica, isso aqui é muito bizarro, esse recuo, muito bizarro. Então, né, se esperava muito que a AK-47 do Cold War viesse para a Warzone forte, como está no Cold War. Um recuo praticamente só vertical. E chegou com essa aberração no recuo. É uma coisa feita de propósito, não é possível que eles importaram a arma como ela tá. E a gente tem que entender isso, né? Infelizmente, a temporada 2, ela veio sem muitas novidades e mesmo com essas correções, na minha opinião, nada muda. Essas armas... Você pode testar, você pode dar uma brincada, se você estiver enjoado de jogar com as outras, mas não são armas que vão te colocar em vantagem em relação ao oponente, beleza? Deixe nos comentários o que vocês acharam dessas informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.org. Conteúdo exclusivo no Instagram, TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do ogro.